Oiê minhas estrelinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês blusas Essa loja gente, é top para você que quer trabalhar com blusas e com preço incrível Olha essas blusas que eu vou mostrar para vocês, 15 reais minha gente Aqui só vende o atacado, você compra a partir de 6 peças e qualquer modelo e cores Você pode estar mesclando, essa blusa que eu estou mostrando para vocês Ela tem aquela manguinha de princesa, o material dela é bom Eu super indico elas para vocês, gente tem todo tipo de blusa Blusa de 10 reais, blusa de 12, de 13, essa loja é fantástico minha gente Olha essas cores e os preços daqui, minha filha eu fiquei doida de verdade Ainda comprei até umas para mim, tá? Olha o tamanho da loja gente Tudo no atacado e o preço deles não é caro minha gente Vocês não estão entendendo, é baratinho demais Olha para isso minha gente, 10 conto Tu vai comprar cada modelinho de blusa e vai vender na tua cidade igual água Não dava para mostrar com mais detalhes, porque olha para isso, tudo 10 reais Tu pode comprar a quantidade que tu for, a quantidade que tu quiser e mesclar os modelos Essas aí são as mais arrumadinhas, são 20 reais Minha filha, é linda demais essa loja As blusas são maravilhosas O material dela são em suede, eu amei, eu comprei umas para mim também Então eu vou estar mostrando aqui para vocês Assista o vídeo até o final, deixa seu like, deixa um coraçãozinho para mim E me fala de onde vocês me assistem, tá? Você está precisando de uma assessoria? Vanusa, eu quero comprar essas blusas Você pode ir lá na loja para mim? Eu vou lá na loja e compro a quantidade que vocês quiserem Te ligo de chamada de vídeo, mostro tudinho que tem na loja Você vai escolhendo, 13 reais, olha, 13 reais Tu vai ter um lucro de 100% na tua cidade Vale a pena gente, vale muito a pena Vou colocar a musiquinha e assista esse vídeo até o final Deus abençoe, beijos Deus abençoe, beijos Tchau